E aí galerinha da World Games, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo. Dessa vez é o desafio do Vinicius Samba, para quem acompanha o meu canal já sabe muito bem o que isso aqui é, para quem não acompanha, confira o vídeo do Vinicius, eu vou deixar o link na descrição, as regras também estão na descrição, então vamos que vamos. Lembrando que é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo. E aí já quebrou as regras. Eu posso gravar, treinar quantas vezes eu quiser ou não pode? Eu não sei se é bom. Bom, para quem não conhece o desafio do Vinicius Samba. Eita! Sabe que ele consiste em você tentar ir o mais longe possível em determinado jogo, seguindo algumas regras que vão deixar o game bem mais difícil. Neste caso aqui, nós não podemos pegar essa esfera de coração. Nós também não podemos pegar o besouro. O besouro qual nos leva a fase bônus. E o resto está na descrição do vídeo. E o resto está na descrição do vídeo. Nossa, eu estou no bando Vinicius. A Cuação foi melhor para o bando Vinicius. Primeira fase completa, vamos para a segunda fase. O que é que está acontecendo? Fala rápido! Cara, eu só tô com coração. Peguei um pão agora, melhorando a minha vida. Pô, tá na caverna de gelo, cara. Aham, tô longe de lá. Eita! Nossa, eu tô lubando demais. Ele anda fio, véi. Pô, depois ele lá sopando uma vez. Tá? Hum. Eita! 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 A gente levantou em cima do outro. Vai colocar o outro. Eita! Não é? Não tem que chegar em cima da minha... Não é? Eita! Sai, volta, vai pela meta! Sim. Sem chuva já mora. Eita! 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 É isso aí, completamos mais uma parte do jogo aqui. Estou tentando pegar o máximo de diamantes aqui, porque esses diamantes, eles aumentam o seu coração. Já que o Vinicius não falou nada sobre isso, eu estou utilizando esse artifício. Eu acho que o seu desempenho vai ser melhor nesse jogo, no desafio? Não sei, cara. Desses todos que eu já joguei para o desafio, eu acho que esse aqui vai ser o que eu vou ter o melhor desempenho. O Mega Man, eu não passei do tio Pinguim. Acho que o melhor desempenho é o Mega Man estilo. E o Black Thorne, eu não dei também. Não sei, cara. Mas você está ficando bem. Eu não batei o filme. Não sei o que você quer, mas eu tenho. Beato por você mesmo. Olha isso aí. Qual é? Para você vir? Qual é? 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 O que é isso? O que é isso? Vai dar um lag aqui Eita, daqui Doceiro o bruno sim vou jogar aqui daí apareceu são paulo contra o cara viu e desistiu vai perder mesmo a gente vê como são paulistas são corajoso são paulistas paulistas lembrando que essas nubadas tá saindo no vídeo tomara que eu morra daí eu deleto ele tá gravando mesmo eu tô tratando como um bicho velho eu tô fazendo as perguntas aqui mas eu vou morrer cara eu vou ter que começar tudo de novo é vai tomar que já fará e eu falei eu não consigo matar já far eu não treinei já vai é fácil é mas tem que dar uma treinadinha já fará é fácil só fazer que eu não pode pode tentar e não tem problema não tem problema não só o teu pc vai queimar mas de boa só comprar um novo é você tem dinheiro mesmo você tá rico mesmo ah que que é o vinicius ah é o processador aqui rico é o vinicius que vai comprar play 3 agora ele tá quieto é que tá no qual o fifa aqui eu já tô comprando é agora ele tá quieto né quem que tem que eu vou comprar um ps3 quem não tem o play 3 ah prazer bruno bruno ah tá eu não tenho play 3 você tem um pc foda tá mas quem que vai comprar isso aí é o fane ou vinicius isso aí eu acho que não vai comprar porcaria nenhum tem que vender dentro por isso que é eu quero ganhar na lota eu compro aquela lota você joga? ah? você joga? sim você joga? sim eu ganhei a conta nossa que bici O dinheiro que você já gastou, você joga bastante? Não, joga uma vez por mês quase O dinheiro que você gastou jogando, não dá pra você comprar um Play 3 Se eu jantasse Mas se eu ganhar, eu vou comprar um Play 3, casa Novaí Casa Novaí Você vai ganhar essas coisas aí Ô Vinícius, se você ganhar na loto Você dá um presente pra nós Eu não, o Bruno tá reclamando aí já O Bruno, eu não tô reclamando de nada Vai jogando aí todo dia Tá tirando aí Vou pagar um dinheiro pro YouTube pra eu ficar famoso Você podia montar uma empresa e contratar a gente Eita É Transforma a World Games em uma empresa Empresa a gente fazer vídeo Imagina nem cada câmera Eu ia falar umas coisas aqui, mas o meu gente tá gravando aí Não fala na porcaria Aí eu vendo a World Games pra você, Vinícius Cara, eu vou morrer aqui, pode falar Pode não, velho Isso é... Eu ia falar que os usuários do YouTube Vai que tu chega no Jafar Aí não dá Não, eu tô na segunda fase recém Eu não vou chegar muito longe Ah, eu tô meio bom já Que que merda Ô Mogi, como que você fez? Vai estalar Não funcionou aí? Não, é... Eu... Eu mulei a ISO aqui Ah Como que você fez? Era a ISO? Tá, estalar normal Mas eu fiz isso a outra vez Não 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 fez nada A outra vez eu não tava aqui nesse caso Nossa Ah, vamos ver então Que negócio é isso É novo Tá Reprodução automática Executar Executar Olha lá, hein O Bruno não sabe clicar e instalar agora É Eu preciso escolher pasta aqui ou vai instalando? Ah, vai instalando de qualquer jeito Ele ajuda, amiga Mogi também é isso É É É Eu tô numa fase muito tensa aqui A fase da caverna de fogo Ah Droga Hoje eu morri Eita Vou morrer mesmo Eu tô no bando Ah Usa direito essa porcaria Seu Você sabe qual que é o seu insp... GOL! É nóis! DRAGBA! A gente morreu, vim! DRAGBA! É isso! A gente cai longe, não cai, pelo amor de Deus! Se não cai, não foi... A internet está boa, rapaz! Cai mesmo! Conhece o Taeternet! Acho que é isso que eu estou falando! Desgraçado, né? Tá, Vinícius! Ô, Monji! E agora? Tenta executar aí, pra ver se funciona, vai que funciona! É, eu executo pelo... Saliun! Ah, eu executo o seu antigo, pra ver! É nóis! Bruno... Bruno é nome, velho! Isso é... Fica pra... Tá? Como que eu sei que você talou? Peraí que eu estou numa fase tensa, meu amigo! Ai, eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! É que eu não sei que você talou! Parabéns, eu sei que você talou! Ué, como é que eu sei que você talou? Ué... É, não... Como é que eu sei? Como é que eu vejo aqui? Cara... Ué, executa o jogo, se estiver lá... Não, eu executei o jogo, só que é episódio, né? Tá, então bota... Episódio 2, em breve! Ah, então não instalou! Não, então não instalou! Aí, seus noobs! Ó, é o seguinte... É... Eu não sou eu concluí! Tá, quando você instalou esse negócio aí... Criou um ícone na área de trabalho, não criou? Só o primeiro episódio, o segundo não! Tá, mas... Cê viu lá onde que você instalou o segundo episódio? Ah, juiz! E esse episódio não? Dá uma verificada lá! Vamos lá Bruno, tu consegue! Forças! Vinícius tá cheio de gracinha, só porque eu tô gravando, né? Eita! Pela minha boca aqui, senão você acredita! Eita sim, mano! Nossa, eu nem sei pra onde foi, cara! Cê me zoou quando tá gravando, eu tenho que zoar! Se você não achar... Faz o seguinte... Sabe, não? Faz o quê? Sou eu que tô caindo, não quero vocês tão... Caramba! É, é pra ter instalado na mesma pasta! Quando eu peço pra instalar aqui, ele põe a mesma pasta! Na mesma pasta! Oh! Olha lá! Bonitamente! Olha lá! É nóis! Faz esse gol! Faz esse gol! Ah! Cê passa pro goleiro? Por que que tá trancando esse jogo, velho? Pô! Pô! Vocês tão no bando aí e tão trancando mão fifa! Ó! Grabo da vida! Cê quer ver trancar fifa? Não! Não! Sai daqui! Cê quer ver? Não! Sai! Amor de Deus! Eu tô na segunda divisão! Já mostra pra você como que é! Sai daqui, velho! Eu vou parar com você zoar! Pelo menos! Pelo menos! Pouco com medo também! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Sai dessa vida, velho! Vai! Ae! Pelo menos! Pelo menos! Sei lá o que eu ia falar! Quase tomei de volem! É, Magica! Que solução! Ai, cara! Tô no bando! Pai, tá jogando a solução! É a solução! Vai jogar latinho! Tá! Cê não sabe onde que cê salvou o segundo jogo? Se você não sabe, instala de novo! Que vai aparecer o diretório! Olha lá! Bonitamente! Vai! Então, o diretório tá na mesma... Pasta do outro jogo! Olha lá! Ah não! Olha as nubadas! Olha as nubadas! Todo mundo vai ver que... Todo mundo vai ver que cê é noob! Bicicleta agora! Não! Não! Faz isso! Tá! Vai! Vai! Vai aí! Entra lá na pasta do jogo! E depois me fala qual as pastas que tem aí! Tem uma pasta... Tem uma pasta pack e uma DirectX! Vai nessa pasta pack e entra dentro dela! É! Tem um Walking Dead 2! Copia essa pasta aí! E coloca na mesma pasta que tá aí! Só que no outro lado do outro instalador, sabe? Tá instalado em pasta diferente, não tá? Tá! Eu coloco só os arquivos ou a pasta inteira? Não! Não! Coloca... Dentro da pasta pack tem um arquivo, não tem? Tem! Walking Dead 1.0.2! Então! Ih! Cola no outro! No outro! No outro! No outro! Não foi perdimento! Foi bonito também! Cola onde aqui, Imagino? Tem uma pasta default aqui! Não! Tem que ter uma pasta pack aí, não tem no outro! Tem! Então! Fala dentro dessa pasta pack! Então! Dentro da pasta tem outra pasta! Não! Coloca dentro da pasta pack só! Sim senhor! Senhor! Sim senhor! Vinicius vai perder! Não! Tô empatando bonitamente! Cadê o app? Cadê o app? Sai daqui! Ai! Que maldito véi! Gosto esse! Fazer isso! Não! Tem que tomar um gol se eu for fazer isso! Que daí eu vou ficar com raiva! Ou fazer um né! Daí eu vou ficar feliz! Olha lá! Bonitamente vai fazer o gol! Olha ele! Não! Me segurou! Me segurou! Que negócio é esse? Olha lá! Faz! Não! Ai ai ai! Cheguei na fase 5! Mojiga! Mojiga! Você tá gravando! O espírito vai plantando aqui tá! Ah! Agora apareceu instalado! Ah! Ai ai! Ah menino! Impendimento marcado! Tá falando... Com quem que você tá falando? Tá falando com o Mojiguinho rapaz! Tio! Massacre novo! Massacre! Oh! Eu não posso jogar! Tem que jogar primeiro! Tá! Tá! Mas eu vou ter que aplicar outra tradução né! Acho que sim! Eu não sei! Você quer botar tradução antes de instalar o jogo? Que negócio! Ah! Tradução do episódio 1 filho! Ah! Vamos olhar depois! Sei que falou! Oi! Você que tá no bando! Sim! Estalei! São dois episódios! Não! Você falou! Estou instalando a tradução! Mas não instalei o episódio 2 filho! Eu vou entender como! Não instalei o episódio 2! Estou instalando a tradução do episódio 1! Não! Tu falou! Não falou nada de episódio 1! Até o Mojiguinho tava no bando! Então! Então o bando é você que não conhece o episódio! Então! Legal de jogar jogo! Como que é o nome do site Mojiguinho? Cara! O nome do site eu não sei! Só sei a equipe que traduz! Fala aí! Tribos! Bota lá! Bonitamente! Boa! Castle! Boa! Foi! Acompanha ser! Acompanha, grosso! Tinho! Não, pula! Fala! Tinho! Fala! 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 Tribo Gamer, é isso? Foi falta... Ah, velho, olha aí, caro, você tá pegando a bola toda hora. Ah, vou tomar um gol. Ah, já era, não vou ganhar ganhar. Vou matar esse jogo. Ah, eu tenho que me registrar, sabe? Fala seu usuário sem erro. Cara, tô no meio de um vídeo, cara. Nervoso aqui do desafio, nem lembro. E mesmo se eu falar, todo mundo vai saber. Tá o cara falando, ah, o usuário é esse e a senha é essa, entra aí. Ah, não foi, cantei, mas vai fugir. Ah, mas eu faço isso. Você deve ter aí, depois você vê aí. É, eu acho que eu devo ter a tradução aqui, talvez. Morre aí logo pra você passar. Eita, não fale isso, cara. Tá indo tão bem agora. É, o Bruno é um troll. Eeeeee, só o troll, troll do dinheiro. Quanto que é 5x3? 15? Eita, quanto é 5x3? 15? Mano, não fale esse negócio aí. Ah, a Mano, eu não vou querer que tu morra aí. Ah, não. Eu vou jogar a outra agora. Eu não desisto tão fácil. Mas se eu não ganhar agora, eu não tenho chance de ir para a primeira vez. Eu completei o estágio 5. Tá, tu completou qual fase? A fase para mim é a primeira fase, a do Spaggin é lá, a segunda é a caverna, a terceira é a lá. Depois o castelo do Jafar, e agora eu estou na fase do tapete. Só que aquele que não tem boss, quer dizer que não tem inimigos né, não tem como sofrer danos. O doberto morre. Não é impossível morrer aqui cara. É, vai saber, o doberto cai da... Cai do tapete, é isso aqui. Beleza, vou coletar o máximo de moedas possíveis. Moedas não. Estou achando que estou jogando Mario, diamantes. Eita. Nubei, nubei agora. Quanto que você não nunca... Ah, você foi longe pra caramba, sabe? Para esse vídeo. Morre de uma vez. Não, para. A zerar? Eu quero zerar o negócio cara, não sei se eu vou conseguir. Ah, eu não vou... Eu não vou jogar isso aqui de novo. Se eu morrer... E se eu morrer, eu acho que eu fui muito bem aqui nesse jogo. Quero ver você zerar o Contra 3. Ah, não, isso aqui é demais, né? Eu vou zerar no desafio. Vou zerar minhas vidas. E aí, perdi um diamante vermelho. Aí, Bruno. 5 segundos de jogo que eu tomei gols, cara. Não, toma nada. Mas ganhei um coração. Isso aí, like a boss. Like a boss, like a boss, like a boss. To com 6 coração, cara. Like a boss. Like a boss. Opa. Tibularam bonitamente. Puxa, cara. É nóis. Os caras fazem igual eu faço também, velho. Que negócio esse. Agora vocês não fazem, eu não faço. Sou o foda. Pague essa bola. Aí, eles vão fazer outro gol. Ah, velho. Segundo gol aí, que merda. Bravo da vida. Por que que o mojito aqui é? Ai, quase que eu morro desgraçando. Desgraçando. Ah, eles. E aí. Você acha que tá perdendo? Ah, eu to nubando aqui, cara. Eita, que nubada cara, não posso nubar assim pô. Até, dá o coração. Tô com 3 coração só. Tô com 3 coração só. Ocorreu um erro, já não está acertado. Ah, não sei se... parar de jogar essa coisa ali. Ai, não. Vou entrar o fico a 3. Deixa eu ver se alguém... doa lá no meu vídeo. Eita, o besouro. Eita, o besouro. Cara, se eu pego esse besouro, eu cago tudo... no meu vídeo. Ai, eu não achei nada. Ai, ai, ai. O que? Ok. Deixa eu ver se. O que? O que? O que? O que? Ah, eu acho que tem Satania que... Minha Ah, um pãozinho! Pode pegar pau? Pode, Vinicius falou que pode. Por que não pode pegar? Não pode pegar... Esfera de coração, não pode pegar o besouro. Esfera de coração, não pode pegar o besouro. Vai, vou ver aqui a gente. Vai lá. Cai! Estamos de volta. Hoje ele não morreu? Não. Não vem jogar praga, não vem jogar praga. Não vem jogar praga. O que passa? Me deu. O que foi? Me deu. É, cheguei no Jafar! Cara! Primeiro, eu vou... Toma, desgraçado! Tô emocionado. Ah, se esse cara zerar o jogo... Eu não imposto agora. Ah, estão jogando praga. Já apostou? Não. Não. Então, você não imposta, deixa praga soltar. Agora não é foda, cara. Ai... Ah... Eu vou morrer pro Jafar, cara. Pavorado. Ah, o Jafar é novo, hein. Ah, vou morrer pro Jafar, cara. Oi... Cerem... Serem. Tô jogando skylinhar, né? Eeeee! MATEI O Jafar! Cerem todos, elas faltam a segunda transformação agora. Nossa, feliz da vida Que negócio Ah, velho Ligou o pau de ano Só falta Faltar a luz aqui, cara Eu me mato Só falta a segunda transformação do Yafuara Ai, vamo lá, galera Ah, isso aí Só falta eu morrer aqui, pô Não tem como morrer aqui É, agora sim Vamo destruir esse cara Yeah Ok, é Vamos lá Eita, tô no bando Eita, não acredito que eu vou morrer Eita, não acredito que eu vou morrer Eita, não acredito que eu vou morrer Eu vou morrer na segunda transformação do Yafuara Eu não posso, cara É ser muito noob, cara Fazer isso Que coisa 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 Nossa É isso É, já zerei, já zerei Cara, zerei o jogo Ah, zerei ele Ó Eu quero ver quem vai me vencer nesse desafio Tá, você tá bem, Magi? O que? Que que foi Tá, você tá bem, Magi? Ah, zerei o jogo, cara A vida desperdeu, sei Ah Que que foi, mano Nossa Zerei o jogo, cara Eita Vou cancelar o desafio Não O que vai cancelar? O que? Cara, eu vou sonar na letra azul Ai, ai, ai Só falta falta a luz Mas não precisa mostrar os créditos Ah, eu vou mostrar tudo agora Mostrar até o que não tem que mostrar Ai, ai Deixa eu jogar aqui Até fica aí sem voz, cara Ajectiva Ai Fazia tempo que tava comigo No santo Cristo Quando ele se perdeu Que que você tá cantando? Faroeste cabloco Que? Eita Faroeste cabloco Que negócio é esse? Ah, esse negócio é do Rio Grande do Sul Eu tô fora Renato Russo é do Rio Grande do Sul Nossa Que negócio é esse? Piorou Mas eu tô fazendo essas coisas Ai, ai Pera, velho Nossa Cara, eu tava com o controle tremendo lá Quando eu tava lutando contra o Jafar, cara Imagina Suando frio Tá louco Caraca, mas Ah, isso aqui pode se considerar um long play, né? Não Não, porque você não fez nada Você só correu Não É o SPG run long play Não Você quer um detonado long play Não, long play É pra vocês mostrar tudo Tem que ser uma coisa mais Certo É só pra zerar o jogo Os caras fazem o long play Da moda lua Os caras fazem o long play Até save state O uso Ah, nobre Isso aí é um survivor play É, mas na verdade É um survivor play Eu tenho vontade de fazer long play Pelo menos você faz um vídeo só E toma Ah Só que você fica horas Pensou, cara? Você gravando lá Seis horas Pensou? Um vídeo só que foi lá na Foxy 10? Ah, isso não tá vendo E foi 48 horas, tá vendo Não é? 40 é Você já traduziu Eu quero ver quantos diamantes eu peguei, cara Ai ai Será que tem alguém que vai conseguir Superar o meu record? Não Alguém vai repartar Só que eu não tenho como superar Não Se o cara pegar mais diamantes vermelhos do que eu Ou chegar Matando todo mundo falairmente Ah, ele pode superar Ele pode superar Se ele fizer em menos tempo Nossa, você tá mostrando o final aí do Slay ainda Tô É Eu nunca falei Dá um Fast State aí, mano Não, você tá louco Imagina se cai Um teclado no chão E dá um Fast State Eu corto o vídeo Do final Ah, cara Pior? E não pode cortar também Não É, eu vou iniciar E aí, como é que é? É, tem que mostrar o final? Não É, você tem que mostrar o final da gameplay Só Não é necessário mostrar o que eu falei Que não precisa mostrar a cresta Tem que mostrar que zerou Ou tu matou o último boss do zero Então O resto é o resto Mas você já falou sobre isso no vídeo? Ainda não Eu nunca zerei Eu acabei me esquecendo Mas eu vou falar Não sei O que foi? O dono do bagulho do zero Eu não sei Ué Eu não sou dono de nada Você é dono? Eu não sou dono de nada Bravo, Davi Não é só Esqueci de falar Nossa, Deus Ah, é Ban Kai Sem bolsar Kodakagayoshi 33 diamantes vermelhos Eu peguei só É Quanto tempo de vez Na frente sabe Nem sei Tô em tela cheia aqui Mas Foi da hora É um cinquenta minutos Quase uma hora Deu nada O 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 Jogo Aqui Desafio Do Vinicius Samba Já que Vocês estão Aí Vocês querem Mandar um alô Para a galera Se despedir Tá superado E zerado Vai aí Bruno Fala alguma Coisa Vinicius Noob Moji Fuck yeah Isso aqui É um feito Histórico Na World Games Bruno Noob Deu Não fez Desafio Ainda Posso Fazer Você não Postou Ainda Hã? Você não Vai fazer Você é novo Eu vou Ficar de briga Falou Então Galera Isso aí Vou ficando Por aqui Tchau Tchau Tchau